Conheça os benefícios do óleo de abacate Apenas uma colher de óleo de abacate por dia ajuda a secar a barriga, controlar o diabetes, melhorar a defesa do organismo e muito mais Entre os vários tipos de óleo funcionais, o de abacate é um dos mais benéficos para a saúde Estudos científicos comprovaram seus efeitos contra doenças cardiovasculares, câncer de próstata e diabetes Além de sua contribuição para o emagrecimento Basta uma colher de sopa por dia para usufruir dos benefícios do óleo de abacate Conheça melhor os efeitos desse aliado do seu bem-estar O ideal é consumir uma colher de sopa por dia Pode ser usado puro em molhos, para salada ou até em refogados O óleo de abacate não perde as propriedades quando aquecido 6 razões para o consumo Barriga chapada O alimento ajuda a controlar os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao aumento de compulsão alimentar e o acúmulo de gordura abdominal Coração em dia Rica em ácido grátis, diminui os níveis de triglicéridos e o colesterol ruim Reduzindo o risco de doenças cardiovasculares Diabetes sob controle O óleo de abacate possui alta taxa de vitamina E Que auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue Além de proteger o organismo contra a aterosclerose e o envelhecimento precoce Imunidade fortalecida Seus lípidos, vitaminas, ômegas e antioxidantes aumentam a produção de células de defesa no corpo Prevenindo gripes e outras infecções Olhos saudáveis É fonte de antioxidantes, vitamina A e nutrientes que previne catarata e problemas oculares Que pode levar a cegueira Próstata protegida O alimento inibe a ação de uma enzima relacionada à redução de produção de testosterona Evitando assim o desequilíbrio hormonal e prevenindo o aumento da glândula da próstata O óleo de abacate é saudável Hidrata os cabelos, entre outros benefícios O óleo de abacate é uma substância vegetal extraída do abacateiro Uma árvore de origem da América Central e do México, muito encontrada no Brasil Seu fruto é o abacate Uma fruta rica em proteína, vitamina A, C e E Ácido fólico e potássio O abacate é conhecido por ser uma fruta calórica Repleta de gordura No entanto, essas gorduras são boas e ajudam a controlar o nível de triglicérides e colesterol ruim Sendo assim, o óleo obtido a partir do abacate é muito rico em nutrientes A extração do óleo de abacate ocorre por meio de centrifugação dos frutos quando maduro Isto é, quando estão com consistência mole Exatamente no momento em que apresentam teorias mais elevadas de óleo O principal obstáculo para a obtenção do óleo de abacate é a alta quantidade Umidade, que interfere no rendimento da extração, afetando sua qualidade No entanto, novos métodos de extração já vêm sendo utilizados para aumentar o rendimento do processo de obtenção Por ser uma substância de pequena produção mundial O óleo de abacate possui um alto valor comercial O óleo vegetal obtido é rico em várias substâncias que proporcionam benefícios à saúde Como lecetinas, fitoesteroides, principalmente o beta-citosterol Vitamina A E é um alto teor de vitamina E Que chega a ser quase o dobro da quantidade contida no óleo de semente de uvas Devido a grande quantidade de fitoesteroides e vitamina E O óleo de abacate apresenta muitas propriedades positivas Podendo ter diversas finalidades A alta concentração de beta-citosterol confere ao óleo de abacate propriedades bactericidas antivirais e anti-inflamatórias Previndo envelhecimento precoce A presença de vitamina E no óleo de abacate é uma ótima substância com poder antioxidante E ajuda a prevenção de rugas e o envelhecimento precoce da pele Base para proteção solar O óleo de abacate é muito utilizado em protetores solar Pois apresenta efeitos de absorção dos raios UV Remédio natural para a pele O óleo de abacate também pode ser usado no tratamento de dermatite e inframações na pele Queimaduras, acne e acelera a cicatrização É um óleo comum no tratamento pós-cirúrgico Prevenindo marcas e formações de queloides O óleo de abacate tem efeito calmante na pele Enritado, aliviando coceiras e suavizando manchas Sendo um ótimo substituto para hidratantes que podem agravar ainda mais o problema Principalmente em pessoas com pele mais sensível Embeleza os cabelos O óleo extraído do abacate também é um ótimo hidratante para os cabelos Proporciona hidratação para os cabelos secos e fracos Dando brilho e maciez Ajuda no fortalecimento dos fios Estimulando o crescimento Além de diminuir a queda capilar Alternativa natural para a massagem O óleo de abacate tem boa penetração na pele Funcionando bem como óleo de massagem Pois deixa a pele macia e bem nutrida Ele também pode ser misturado com óleos essenciais E outros óleos vegetais Além de ser adicionado ao shampoo e creme Para potencializar os seus efeitos e propriedades É um ótimo ingrediente para a produção de sabão em barra Cosmético saudável O óleo de abacate serve para um ótimo substituto natural Para produtos cosméticos e cremes Que muitas vezes contém química Que pode ser nociva Como por exemplo os parabenos Prejudicando a saúde do consumidor Nos cosméticos o óleo pode ser usado Puro ou misturado com creme Estimulando a produção de colágenos E evitando as enrugas e estrias Dando vitalidade a pele Alimento funcional O óleo de abacate também Por meio de alimentação A presença de beta-citosterol Colabora para a saúde do coração Equilibrando o colesterol Além de auxiliar no tratamento de hipertrofia Prostática Ajudando a reduzir o risco de câncer de próstata Pode ser consumido puro ou com molhos Para temperos de salada ou em pratos quentes Por ser estável em alta temperatura O óleo de abacate também pode ser usado para fritura Mantendo suas propriedades e nutrientes Mas atenção Para o consumo o óleo de abacate deve ser puro Certifique-se de que ele é próprio Para o consumante de ingeri-lo Portanto opte por utilizar o produto mais natural possível Obrigada por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilhar o vídeo Tchau e até o próximo Tchau